A Paz do Senhor esteja com todos vocês nesta noite. E já está começando agora, já está no ar, neste horário das 7 horas. Esteja com a gente aí das 7 horas até as 8 horas da noite, juntinho com a gente, ligadinho conosco, com a nossa participação da cantora Aline. E é uma bênção do Senhor nas nossas vidas nesta noite, juntamente com essa cantora maravilhosa para a glória do Senhor Jesus Cristo. E está já no ar, começando a Cidade Ativa Online. Talentos Góspelos do Senhor, tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Senhor por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui nesta noite, de ter nos mostrado, nos guiado também, através do Roberto, através do Bruno e através de toda a equipe dele nesta noite. Quero agradecer muito a Deus por isso, tá bom? E que sejam bem-vindos todos vocês, tá bom? Até as 8 horas, como eu disse, fique ligadinho aí, tá bom? A gente não sai daí por nada, tá bom? E eu gostaria de falar um pouco sobre a cantora Aline nesta noite, que é uma bênção do Senhor. Eu gostaria de convidar ela até aqui na frente, né? Pode vir aqui, cantora Aline. E gostaria de falar também, eu vou falar um pouco também sobre ela, para que ela venha falar um pouco da história dela, a história de vida dela. Não só da história de vida, mas também das canções, dos louvores, das adorações, dos louvores, da vida dela, da história de vida dela, né? Nesta noite. Aqui fala também sobre de onde você vem, qual ministério você congrega, de onde você vem, de qual cidade que você veio, que a senhora veio, de qual ministério que você congrega, como foi a sua trajetória de vida, que eu gostaria que você contasse para todo mundo, para todos nós que estamos ouvindo, te ouvindo agora nesta noite, você contasse um pouquinho da sua história para nós. Fique à vontade. Boa noite, a paz do Senhor, né? O Niel, né? Ao povo de Deus, que está nos acompanhando nesta noite de hoje, né? Estou muito feliz, estou muito grata a Deus por mais uma oportunidade, né? Essa equipe maravilhosa que eu estou conhecendo hoje também, né? Agradeço pela confiança, né? E confesso para os irmãos que o Nervozinho não quer tomar conta, mas estamos aqui para glorificar exato ao nome do Senhor, amém? Aleluia. Eu sou de São Paulo, né? Sou aqui de São Paulo, nasci de São Paulo mesmo, tenho 25 anos. E ministerialmente falando também, né? Sou da Igreja Assembleia de Deus Ministérios Vidas com Cristo, né? Atualmente estou congregando nesse ministério. Já passei por muitos ministérios também, né? Até crescer espiritualmente falando, né? Sou muito grata a Deus por onde eu já passei, né? E a minha trajetória começou assim, né? Na presença do Senhor, né? Desde pequena ali adorando, na presença de Deus dentro da igreja, né? Sou grata a minha família que me criou ali, sou evangélica desde criança mesmo, né? Nasci no berço evangélico. E desde então, eu sempre fui me doando, assim, a fazer a obra de Deus, né? A fazer a vontade do Senhor, né? Minha maior alegria, né? É sempre estar na presença do Senhor, né? Participando de corais, participando da Escola Bíblica Dominical, de coreografias, né? E desde então, através de muitas profecias, né? E através de uma cunhada minha, a missionária Maria, né? Que eu tenho ela como referência. Ela que tem... me ajudou muito nessa caminhada. Ela falava assim pra mim, não, coloca o playback, vai adorando a Deus, que você tem potencial, é só acreditar, é confiar, né? Tem, tem a marca da promessa, né? E aí desde então eu comecei a acreditar e confiar, né? E aí eu fui ensaiando, e ensaiando, e ensaiando. E eu lembro que eu passei no ministério, que Deus usou um irmão pra falar assim pra mim que Deus tava tocando nas minhas cordas vocais. E até então, nunca fiz aula de canto, não entendo muito de técnica, nada. Mas o que eu faço é adorar a Deus. Amém! Glória a Deus! Olha, gente, pra vocês verem como que é bom, né? Assim, o chamado de Deus nas nossas vidas, o chamado de Deus na vida da Aline, da cantora Aline. Porque nós passamos por vários tipos de problemas, situações difíceis, né? nas nossas vidas. E às vezes a gente já tenta desistir também, né? Até desanimar. E sempre Deus envia os anjos dele, que são as pessoas dele, os enviados do Senhor, pra nos ajudar, nos fortalecer, para que nós possamos ir adiante, né? Ir à frente, adiante, com toda aquela força, com toda aquela alegria, pra concretizar o chamado de Deus nas nossas vidas, né? Pra glória do Senhor Jesus Cristo. E olha só quem tá ali, Roberto Ferreira. Parabéns, meu amigo. E apresentador, show de sucesso, talento, gospel. Glória a Deus. Obrigado, Roberto. Deus abençoe a sua vida sempre. Obrigado nesta noite. Então, gente, pessoal, sempre vamos confiar no Senhor. Sempre servir ao Senhor, adorar ao Senhor, com o seu coração, com a sua alma. Às vezes, tá? Há momentos das nossas vidas, né, cantora Aline, que às vezes a gente não tem palavras pra falar. Às vezes a gente ajoelha, né? Diante de Deus não tem palavras, a gente não sabe o que falar, não sabe o que orar a Deus. Mas só de você estar ali ajoelhado, diante do Senhor, Deus já ouve a sua oração, né? E através daquela canção, o Papai do Céu, ele fortalece as nossas vidas. E hoje, pra complementar, né, essa trajetória de vida da cantora Aline, ela vai cantar um louvor que se chama O que tua glória fez comigo. E ela vai estar entoando nesta noite. Então, apure bastante pros seus ouvidos nesta noite, tá bom? E se você que estiver em casa, quiser adorar a Deus e com a gente também, é muito bom ser a bênção do Senhor, amém? Deus te abençoe e o palco é seu, cantora Aline. Fique à vontade. Obrigada. Aleluia, Deus. Que esse louvor possa chegar e alcançar muitas vidas, muitas almas, e possa haver alegria, restauração, cura. Oh, aleluia, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor, aumenta o fogo e glória, oh Pai. Aumenta, Senhor, aumenta, Senhor, derrama fogo e glória, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos, dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, 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 glória. , glória, 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 glória. A College é santo, ele é santo, 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 santo. Ka-dos, Ka-dos Aleluia Ka-dos, Ka-dos Ka-dos, Ka-dos Ka-dos-quem já pisou no Santo dos Santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Clome pela glória de Deus, aleluia Sim, Senhor Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver, não sabe onde estiver Clomar pela glória A glória de Deus Aleluia, Jesus Glória Glória Toda honra e toda glória 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 Glória, 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 glória Aleluia, glória a Deus Santo e poderoso, em nome do Senhor Jesus Glória 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 a Deus! Aleluia! Eita, que Deus maravilhoso! Olha só o que a tua glória fez comigo. Esse louvor é tão lindo, fala muito aos nossos corações. A glória seja sempre dada ao Senhor. Ele é santo, Ele é glorificado nas nossas vidas, através da nossa voz, da nossa vida, do nosso ministério. E eu glorifico muito a Deus por isso. Glorifico muito a Deus pela vida da Aline. E também, lembrando também que uma das coisas que ela falou da missionária, da missionária Maria, também ela me ajudou muito, 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 muito na minha caminhada com Deus. Eu glorifico a Deus pela vida dela, sabe? Glorifico muito mesmo a Deus pela vida dela, pelo esposo dela, que também é o meu pastor, né? Pastor Anderson. Glorifico a Deus muito por eles, né? Nessa noite, para que o Senhor venha a ser exaltado. Roberto Ferreira, mais uma vez, seja bem-vinda, Aline, à família online. Pode agradecer se ela quiser. Muito obrigada! Glória a Deus por isso, Roberto. Obrigado. Deus abençoe a vida do Senhor, tá bom? Que Deus venha abençoar a sua vida grandemente. Anderson Alves, parabéns pelo lindo programa. Anderson Alves é a irmã, é o irmão da cantora Aline. Eita, glória! Aleluia! Glória a Deus! Aleluias! Anderson Alves, mais uma vez, vou adorar com vocês. Eita, glória! Amém! Forte, né? Amém! Glória a Deus! Glória ao Senhor por isso, né? Então, Deus, Ele é tremendo nas nossas vidas, né? Como nós sempre temos falado aqui, para que o nome do Senhor seja exaltado através das nossas vidas e através da sua vida também. Michel Alves, todo louvor é dado a Ele, Jesus. Glória a Deus, a Jesus. Todo louvor é dado a Ele. Isso aí, Deus abençoe a sua vida, Michel, que Papai do Céu abençoe a sua vida grandemente, nessa noite e sempre. Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele é poderoso nas nossas vidas. Manuela Siqueira, que voz linda! Estamos aqui em Angola assistindo você, Aline Beiros. Glória a Deus! Glória a Deus! Muito obrigada! Aleluia! Aleluia por isso! Glória a Deus por isso! Obrigado, Manuela! Deus abençoe a sua vida, que Papai do Céu abençoe a sua vida grandemente, poderosamente e sempre. Mary dos Anjos, glória a Deus! Deus abençoe essa noite com muito louvor e adoração ao Senhor. Deus abençoe Roniel e Aline. Obrigado, missionária! Deus abençoe! Amém! Glória a Deus! Muito obrigada! Aleluia! Débora Costa, amém! Que voz linda! Parabéns, Roniel, pela programação. Beijos! Glória a Deus! E que Papai do Céu abençoe a sua vida também, Débora Costa. Deus abençoe sempre! Obrigado por todos vocês estarem aí, falando um pouco de todos vocês, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa noite. E continuando aqui um pouco, vamos falar mais um pouquinho. Olha só, com quantos anos você começou a cantar na igreja? Com quantos anos de idade, assim, Papai do Céu colocou no seu coração, no coração de estar cantando, de louvar na igreja ao Senhor, né? Porque sempre a gente tem um tempo certo, assim, às vezes de cantar, às vezes a gente, quando a gente lembra também, né? Mas é uma noite marcante, é um tempo marcante, porque muitas crianças também, às vezes, quando a criança começa a cantar, ela volta ao Senhor já desde cedo, né? E eu gostaria que a senhora falasse um pouco, que você falasse um pouco para nós, com quantos anos você começou a cantar na igreja do Senhor? Então, é engraçada essa pergunta, porque minha mãe, eu comentando com ela, minha mãe falou assim para mim que, desde pequena, ela me lembra sempre pegando o microfone, cantando, e em casa também a gente fazia aquele esculto, né, de adoração a Deus, e mal sabendo nós que Deus tem suas formas de trabalhar, né? Não da forma que nós imaginamos ou esperamos, mas que realmente o ministério ficou marcado, mas foi a partir do momento que eu comecei em uma tarde da bênção, né? Ali no Parque Fernando, Assembleia de Deus, e eu conheci a missionária Andréia, também uma grande mulher de Deus, e aí eu ia lá e levava os playbacks, ia adorando a Deus, né? E ali foi só o início do ministério que o Senhor estava começando, né? As promessas de Deus na minha vida, né? E aí, desde então, também, atualmente, né, louvo e adoro também com o meu esposo, né? Ali com os instrumentos, tem o Lázaro também, né? O Sebastião, que sempre está nos acompanhando, o grupo de louvor, né? Eu creio que não vai faltar oportunidades para estarmos todos aqui presentes, né? Acho que não vai, isso mesmo. E eu sou muito grata a Deus, né? Então, me lembro, me recordo a todo momento, né? De estar ali louvando e adorando na presença do Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém, é isso mesmo, assim, um momento, assim, de... Desde criança, né, as promessas do Senhor na nossa vida, desde muito tempo, antigamente, assim... E às vezes, né, a gente esquece, né? Fala, ah, mas já tem tempo, já... Mas Deus, Ele não esquece, né? Nós, seres humanos, nós esquecemos das promessas de Deus na nossa vida, mas o Papai do Céu jamais esquece do que Ele prometeu para vocês, tá bom? Lúcia Muso, boa noite para vocês, Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida também, Lúcia Muso, que o Papai do Céu prospere a sua vida nesta noite, com todo o amor, com todo o carinho do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E olha só, gente, nessa parte também, quando a cantora Aline falou também, né, de quantos anos, né, com quantos anos ela começou a cantar, tem um louvor muito lindo também, que se chama Em Teus Braços. É um louvor muito lindo, que fala muito ao meu coração também, e eu tenho certeza que vai continuar a falar ao seu coração nesta noite, tá bom? Então, vamos estar ligadinhos aí e, novamente, o Paulo conheceu. Fique à vontade. Vamos adorar junto também, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que momentos difíceis, os braços do Pai, onde nós podemos repousar, podemos confiar e descansar, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Deus sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em Teus braços é meu descanso Declare pra Ele nesta noite Em Teus braços é meu descanso É o repouso, Pai Em Teus braços é meu descanso Sim, Senhor Em Teus braços é meu descanso Oh, aleluia, Senhor Oh, aleluia, Jesus Oh, aleluia, Jesus Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito, Deus Seu amor perfeito, Deus Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Me guarda Me guarda Em Teus braços é o meu descanso Oh, aleluia, Jesus Oh, aleluia, Jesus Em Teus braços é o meu descanso É o nosso repouso Em Teus braços é o meu descanso É o Teu descanso Em Teus braços é o meu descanso Oh, aleluia, Pai Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos Recaio em Tua graça Nós recaímos na Tua graça, Senhor Se eu passar pelo vale Pelos momentos difíceis Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que nos guarda nessa noite, Senhor Me guarda Em Teus braços é o meu descanso Declare junto comigo onde você estiver nessa noite Que os braços do Senhor é o nosso descanso Aleluia Repousa hoje na presença dEle Em Teus braços é o meu descanso E em Teus braços é o meu descanso Aleluia Glória a Deus Aleluia O nosso descanso em Teus braços, Pai O nosso descanso em Teus braços é o meu descanso em Teus braços E em Teus braços é o meu descanso em Teus braços E em Teus braços é o meu descanso em Teus braços é o meu descanso em Teus braços Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Estamos de volta mais uma vez Aleluia Em Teus braços é o nosso descanso O nosso descanso está sempre nos braços do Senhor Está sempre na presença de Deus Como que Deus é fiel nas nossas vidas Como que Deus trabalha nas nossas vidas Desde o ventre Na palavra do Senhor fala que desde o ventre Deus é Papai do Senhor Ele cuida de nós Ele já sabe das nossas vidas Antes mesmo de nós nascermos Ele já nos conhece Ele já sabe como será a nossa trajetória de vida No correr da nossa vida até enquanto a gente viver Tudo isso para a glória do Senhor Jesus Cristo Olha só Stephanie Pereira Estamos ao vivo de Porto Aqui em Portugal Beijos Aline e Roniel Glória a Deus Obrigado Que Papai do Senhor abençoe a sua vida também Stephanie Pereira Deus abençoe Glória a Deus E um beijo também né Lá para Portugal Deus abençoe vocês de Portugal Tem também o Travis né Que fala É isso mesmo Travis Stambola Olha Nome diferente Que benção Momento gospel Para aliviar a alma Isso mesmo Alivia a nossa alma Um momento gospel Do Senhor Alivia a nossa alma A Cidade Ativa Online está De parabéns Obrigado Glória a Deus O Mário Não vai poder Acompanhar Porque está doente Nossa Mas que Papai do céu Venha abençoar a vida dele nessa noite Em nome de Jesus Nosso novo Apresentador Roniel Brandão Está de parabéns né Com a cantora Aline Cristina Deus abençoe Muito a sua vida Oi De Angola De Angola Que benção Olha Um beijo muito grande aí para Angola Deus abençoe todos vocês Muito obrigado Deus abençoe Grande beijo Um beijo para todos vocês Maria da Paixão Santos Gomes Gomes também Glória a Deus Que Deus continue te abençoando Aline O seu ministério Glória a Deus Amém Glória a Deus Deus continue abençoando A vida da Maria também Grandemente Aleluia Glória a Deus Obrigado Para que Deus nos honrassem Com certeza E que a glória do Senhor Seja exaltada Sempre 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 Deus é tremendo Jesus É tão bom Quando a gente fala do Papai do céu É tão bom Quando nós Sempre nos juntamos né Para poder Lembrar de Deus Nós precisamos lembrar de Deus Na verdade Em todos os momentos né Cantora Aline Em todos os momentos Nossos pensamentos Tem que estar em Deus Para que nós Focados no Senhor né Para que Deus venha nos abençoar Não só Pelo fato de Ele nos abençoar Mas por quem Ele é né Porque Ele é o nosso Criador E novamente Anderson Alves Dá uma benção Louvar nessa noite Com vocês Glória Aleluia Deus abençoe a sua vida Pastor Anderson Ju Rodrigues Amiga Amiga linda Que Deus te abençoe Que saudades Um grande beijo Um grande abraço Ju Deus abençoe grandemente Aleluia Glória a Deus Que benção Deus abençoe a sua vida Ju Tem também a Tina Souza Ferreira Boa noite para vocês Deus abençoe Boa noite Tina Deus abençoe a sua vida Também De verdade Aleluia Glória a Deus Deus é tremendo Deus é fiel Oh aleluia Aleluia Nossa Mais uma vez aqui também Falando Continuando né Aquilo que Aquilo Na canção da cantora Aline né Também falando um pouco da vida dela Mas um pouquinho antes disso Vou falar mais uma vez Da Admilda Rodrigues Admilda Rodrigues Rapazes Deus abençoe a sua vida Amém Muito obrigada Admilda Que Deus abençoe a sua vida também nesta noite Amém Em nome de Jesus Muito obrigada Tem a Ronilda Oliveira Boa noite que Deus abençoe a vida de vocês Obrigado Ronilda Deus abençoe a sua vida também poderosamente Amém Admilda Rodrigues Parabéns Obrigado Glória a Deus Aleluia Deus possa alcançar todos E abençoar de forma poderosa Nesta noite Aleluia Glória a Deus Muito obrigado gente Tem o Vicky Vicky Boa noite Roniel Aline Que linda Você levando com sua voz O amor de Deus Para o mundo Deus abençoe Muito obrigado Vicky Deus abençoe a sua vida Boa noite para vocês também Também tem a Sandra Santos Boa noite Parabéns Sucesso E muita benção É o que É o que É o que desejo para vocês Amém Obrigado Deus abençoe a Sandra Santos Muito obrigado de verdade Também tem o Vitor Francisco Da Luz Filho Parabéns Ótimo programa Glória a Deus por isso Obrigado Vitor Deus abençoe a sua vida também nesta noite Sempre Amém Aleluia E voltando né Falando sobre O que O louvor né Esse louvor muito lindo Que fala né Quando Deus ele Ele é o nosso refúgio né Ele é assim Ele cuida de nós Em todos os momentos das nossas vidas Papai do céu ele cuida de nós Né E tem outra parte também Da vida da cantora Aline Que fala assim ó Algum louvor que marcou sua história Amém Sempre tem um louvor né A cantora Aline Sempre tem um louvor assim Que marca mesmo A nossa vida Que vai lá no fundo da nossa alma Que vai no nosso espírito né No fundo do nosso espírito Que marca a nossa trajetória de vida E eu gostaria que você Que a senhora Que você falasse né Desculpa Um pouco sobre pra nós né Pra que nós possamos saber Qual é esse louvor Que marcou a sua vida Na sua trajetória de vida Amém Glória a Deus Muitos louvores A gente passa na caminhada com Deus E tem momentos que a gente vive Aquele louvor faz todo sentido pra gente né Fala conosco E parece que a cada momento Que a gente vive Uma luta diferente Um obstáculo diferente Uma batalha diferente Vem um louvor diferenciado E Deus falando né Eu recordo de um deles Que é o Tá Chorando Porquê Nos momentos mais difíceis da minha vida De questionamento né Porque nós Como povo de Deus Os filhos escolhidos de Deus Nós não temos Paciência de esperar a promessa se cumprir É verdade Somos muitos ansiosos né Ficamos ali se preocupando E querendo viver a promessa E querendo viver a promessa Sendo que Jesus começou o ministério dele tarde né É verdade E nós com Bem dizer Com 20 anos 10 anos Quer viver a promessa de Deus né E Jesus ele vai dar Tudo aquilo que nós podemos suportar né E tem momentos que A gente acha que tá preparado Pra passar por aquilo Mas Jesus ele tá cuidando Tá dizendo não Calma que ainda não é o tempo né É verdade Então eu De muitas lutas Muitas né Muitas frustrações Muitas barreiras Que eu vivi né Muitas perseguições Ministerialmente falando também Porque Ninguém quer fazer E quando se levanta O ungido do Senhor O escolhido do Senhor Pra fazer Muitos se levantam Com calúnias Com mentiras né Então esse louvor Marcou demais E eu lembro Que eu chorava muito E escutava ele E louvava ele E uma vez Deus falou poderosamente comigo Tá chorando por quê? Se a gente tem um Deus grande né Que cuida de todo pra nós né Nós só podemos descansar E glorificar o nome dele Amém? Aleluia Glória a Deus E olha só Ela vai cantar esse louvor Pra nós hoje Nessa noite Mais uma vez Fique à vontade E deixa Deus te usar Amém Glória a Deus Aleluia Eu convido você de casa Você que tá me escutando Nessa rádio Onde você estiver né Sintonizado Escutando Que você possa adorar Junto comigo Amém? Em nome do Senhor Jesus Se você tá passando Por um momento difícil Eu quero te dizer que Ainda esperança A vitória da partida Chegando aí pra você Aleluias Olha que Deus fala Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você está passando Ele sabe E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Não chores Quem cuida de você Quem cuida de você Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Deus mandou te falar Que tudo vai passar Vai passar Creia nisso Tudo vai passar Aleluias Grande vai ser o testemunho Oh glória a Deus Aleluias Santo e poderoso Senhor Obrigada por tudo Jesus Lembra de onde você veio Aonde que você chegou Olha onde Deus te colocou hoje Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim E esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chores Quem cuida de você não dói Dorme Não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chores Quem cuida de você não dorme Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Tem sim Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Ele mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Aleluia Aleluia Glória a Deus Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Amém Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer E Deus, olha, não chores, Deus cuida de você, não chores em nenhum momento da sua vida. Eu sei que há momentos difíceis da nossa vida que a gente quer desabafar, quer chorar, quer gritar, quer sair correndo. Às vezes dá vontade de fazer até isso, né? Mas como a cantora Aline entoou nessa noite, não chores. E esse foi o louvor da trajetória da vida dela, que marcou a vida dela. Então eu tenho certeza que Deus marcou a sua vida nessa noite também, amém? Amém, glória a Deus. Renata Miranda, amém, glória a Deus. Tá vendo? Olha só, amém. Amém significa assim seja. Deus abençoe. Não é verdade? Amém significa assim seja. Então quando a gente diz amém ao Senhor, a gente está dizendo assim seja, glória a Deus por isso. Renata Miranda, Deus abençoe, glória a Deus, obrigado. Deus abençoe a sua vida também, Renata Miranda, nessa noite. De forma gloriosa, em nome de Jesus. Amém, ó glória a Deus, é perfeito. Aleluia, glória a Deus. Também tem a Silene, Silene Aparecida Santos, Oliveira. Glória a Deus, coisa linda. Parabéns, minha senhora Aline. Boa noite, querido Ronel. Deus abençoe, minha querida. Deus abençoe, minha linda, a sua vida poderosamente sempre. Glória a Deus, obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E olha só, bem lá, um pouquinho antes, quase antes de terminar, fica ligadinho, gente. Não sai daí, pelo amor de Deus. Não sai daí. Tem uma parte também que fala assim, ó. Algum momento que pensou em desistir na sua caminhada ministerial. Então, nessa noite eu pergunto pra você, cantora Aline. Em algum momento na sua vida, como algumas partes você também já falou aqui nessa noite, né? Se em algum momento na sua vida você pensou em desistir da sua caminhada, né? Da sua vida ministerial. Eu gostaria que você falasse um pouco pra gente aqui também, pra que você também possa falar. E que as pessoas venham ver também que há solução, né? Mesmo que nós pensamos em desistir, há solução pra que nós possamos continuar e não desistir dos nossos sonhos, né? Fique à vontade. Amém. Então, é muito importante falar disso, né? É muito importante. Todos os dias o inimigo ele vem, né? Sopra no nosso ouvido, tenta colocar as frustrações, né? No nosso coração. E a todo momento, se a gente não vigiar, né? Se a gente der brecha, a gente joga assim, né? No lixo, né? O nosso chamado, né? A gente quer abandonar tudo, quer gritar, quer descabelar, quer dizer que não, né? Que não aguenta mais, que tá cansado, né? E nesses 25 anos veio, assim, momentos de frustração, né? Momentos de dificuldade, né? Momentos que o diabo, sim, falou, né? Ah, mas desiste, por quê? Não vai dar certo, né? Não vai ser da forma que você tanto imaginava, você tanto esperava, né? E momentos que eu recordo muito é na área sentimental, né? Antes do meu casamento, né? Fui frustrada bastante, né? Por namorar com pessoas que não queria estar na presença de Deus, né? Por acreditar que a gente vai lutar, vai conseguir trazer pra presença de Deus e é mais fácil ela levar você pras trevas do que você trazer ela pra luz, né? É verdade. E aí Jesus falou, assim, pra mim que ele tinha coisas maiores na minha vida, né? E aí eu me casei, né? Conheci tudo, meu esposo, né? Tá na presença do Senhor, graças a Deus, mas tivemos também multas no nosso casamento, né? Ficamos um tempo separado também, depois retornamos novamente, né? Mas eu creio que tudo é pra honra e glória do nome do Senhor Jesus. E Deus falou pra mim que tudo aquilo que um dia o diabo pensou em tomar, em roubar da minha vida, né? Fora o chamado e entre outras áreas, Deus iria restituir, né? Porque tem momentos que a gente se pega como se fosse Jó, né? Tem momentos que parece que a gente tá vivendo a história de Jó. Jó perdeu tudo. Perdeu tudo, é verdade. Perdeu tudo, mas ele rasgou suas vestes e adorou, né? Então nós temos que adorar o nome do Senhor, né? Nós temos que glorificar, por mais que doe, por mais difícil que seja, né? Então eu queria estar glorificando a Deus, né? Porque graças a Deus, até que o Senhor tem me sustentado. Até que o Senhor tem me sustentado. Até que o Senhor tem me sustentado a todos vocês que estão nos acompanhando, né? Que não é fácil, né? Servir a Deus, todo dia proclamar o Evangelho, né? Estar dizendo que você não vai negar o nome de Jesus, não é fácil, né? Mas Deus ele é grande, Deus ele é maravilhoso, né? E graças a Deus por isso, né? E estou firme e forte ainda na caminhada, né? Até Jesus voltar, em nome de Jesus, amém? Aleluia, em nome de Jesus. Ah, esqueci de falar que é uma filha também, a Rebeca, de quatro anos. E só hoje não deu pra trazer ela, né? Mas a vida dela também é adorar junto com a gente na banda também, né? Eita, glória. O momento dela é adoradora também, amém? Amém, glória a Deus por isso. E olha só, pra complementar, né? E pra continuar, ela vai cantar mais um louvor que se chama Deus, deixa eu te usar. Papai do céu vai tocar no seu coração nessa noite mais uma vez, através dessa canção. E novamente, o palco é seu e deixa Deus te usar. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigada. Amém. Vamos adorar todos juntos, amém? Em nome do Senhor Jesus. Não desista do teu chamado, da promessa de Deus na tua vida. Eu tô aqui pra profetizar e decratar sobre a tua vida. Que você é um chamado do Senhor, você é escolhido por Ele. Aleluia. Apesar das feridas, apesar das decepções, Eu te chamei, eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, tenha certeza disso, eu te chamei. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia! Deixa eu te usar, para curar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Seja o canal de bem, seja o instrumento, o vaso na mão do Senhor. Eu quero dizer que você é escolhido do Pai, você é escolhida do Senhor. Então não recue, acredite no chamado e na promessa de Deus, aleluia! Eu não te dei, espírito de temor, mas de onde eu te dou, tu irás, onde eu te colocar, tu irás. E eu te enxerei, nessa noite E eu te enxerei, e eu te enxerei Vai, 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 vai Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, eu tô cuidando de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar, na tua casa Deixa eu te usar, no teu serviço Enquanto eu te uso, eu tô curando, eu tô cuidando Que te faz chorar Oh, aleluia, Jesus Deixa eu te usar Deixa eu te usar, deixa você ser um vaso Um instrumento, uma ferramenta mesmo de Senhor Aleluia, as glórias a Deus Um instrumento, um instrumento, uma ferramenta mesmo de Senhor Aleluia, glória a Deus Eita, que louvor lindo, né? Deixa eu te usar, deixa eu te usar Olha para você ver, para vocês verem, né? Como que Deus, Ele fala, né? Independente do que aconteceu com você Independente do que acontece agora, né? Independente do que vai acontecer Deus, Ele te usa do mesmo jeito Porque Ele te escolheu, né? Ele te chamou, Ele fez um chamado Ele escolheu você, Deus do mesmo jeito da sua mãe Para fazer a vontade dEle, né? Então, independente do que falaram de você Independente do que te desanimaram Ou deixaram, né? Tentaram abafar, né? Os sonhos de Deus na sua vida Independente de tudo isso Independente de qualquer coisa Só creia sempre que Deus, Ele te usa Amém? Glória a Deus Olha só, Kátia Lira Parabéns pelo programa Glória a Deus Obrigado, Kátia Deus abençoe a sua vida sempre Sempre, sempre, sempre Renata Miranda Lindo, lindo Aline Parabéns Deus abençoe sempre Amém A nós todos Glória a Deus Aleluia Obrigado, Renata Deus abençoe a sua vida nessa noite também Admilda Rodrigues Eita, glória Levita de Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Olha como é que Deus é perfeito, né? Deus é tremendo e santo Para a glória dEle Louvores lindos que foram entoados nessa noite Anderson Alves, mais uma vez Glória a Deus Aleluia Deus abençoe a Anderson Alves Muito obrigado a todos vocês A todos, todos vocês Ao Roberto A Deus em primeiro lugar, né? Também a cantora Aline Deus abençoe a sua vida Grandemente Poderosamente Que Papai do Céu Venha soprar seu nome Cada vez mais Cada momento mais Em todos os lugares do mundo Para fazer continuar A vontade dEle na sua vida Tá bom? Deus abençoe a sua vida Muito mesmo Muito obrigado Que Deus abençoe Venha abençoar também o Bruno E também a família deles, né? Também a equipe, né? Deles Deus abençoe todos vocês Muito obrigado Nessa noite E também Eu gostaria de deixar aqui também Que a cantora Aline Gostaria de orar também Por vocês Né? Então assim Além dela ser cantora Ela também é missionária E antes disso Um pouquinho antes dela orar Né? Eu vou falar aqui mais uma vez Né? A Meire Meire dos Anjos Glória a Deus Tem chamada, né? Tem chama no altar Glória a Deus Eita, Glória a Deus É perfeito, né? Sentimos a presença do Senhor Aqui nos nossos lares Foi maravilhoso adorar com vocês Glória a Deus Obrigado, gente Obrigado Missionária Deus abençoe a sua vida Grandemente Para a glória do Senhor Jesus Cristo Como eu falei também Continuando A cantora também é missionária Do Senhor Para a glória de Deus E hoje Antes Um pouquinho antes de terminar Ela vai orar Abençoar a vida de vocês Também nessa noite Tá bom? E eu vou deixar com ela Agora um pouquinho Para que ela possa Fazer aquilo que o Papai do Senhor Colocar no coração dela Para te abençoar Então receba com todo O seu coração Tá bom? Abre o seu coração Para Deus nessa noite Continue abrindo o seu coração Nessa noite Que o Papai do Senhor Vai continuar a falar O seu coração Amém? Aleluia Fique à vontade Pode ficar à vontade Glória a Deus Vamos estar então Fazendo uma oração Amém? Deixando a benção Do Senhor Que assim como Deus Fez na minha vida E continua fazendo Não é impossível Para não fazer Na tua vida também Amém? Realizar o teu sonho O chamado Ministério de Deus Feche os seus olhos Onde você estiver Coloque a mão No teu coração Fique à vontade Mas que Deus possa Falar o teu coração Maravilhoso Deus E eterno Pai Nós estamos aqui Clamando o Senhor Eu sei que tudo É um propósito do Senhor Pai Eu sei que esses louvores Foram entoados Em teu nome Meu Pai Que nós estamos aqui Representando O teu evangelho Senhor Então onde chegar Meu Pai Esse louvão Nos quatro cantos Deste mundo Onde foi toado Essa oração Que possa trazer vida Que possa sarar a alma Que o Senhor Possa curar Meu Deus Aquele que está Precisando de uma cura Que está doente Que está enfermo Meu Deus Que o Senhor Possa alegrar Meu Pai O coração daquele Que está entristecido Nessa noite de hoje Meu Pai Dar a resposta A direção Meu Deus Para aquele que se encontra Perdido Jesus Precisando de uma resposta Senhor Que acha que não tem mais saída Meu Pai Então continua libertando Curando Transformando Meu Pai E restaurando Muitas vidas Nessa noite de hoje Amém Graças a Deus Aleluias Gostaria de deixar aqui Antes da gente estar terminando E também Pedir desculpa De todo meu coração No ano passado Eu esqueci De verdade De dar Feliz Natal Para todos vocês E Feliz Ano Novo Que Papai Só que esse ano Esse ano novo Esse ano 2023 Desculpa Que Papai do Céu Ele venha continuar Abençoando sua vida A vida de todos vocês E complementando Com a oração Da cantora Aline Cantora e missionária Aline Que Deus venha Abençoar sua vida Que Deus venha Transformar a sua vida Nesse ano todo Nesse ano completo Tá bom Confia Não desista Por nada Nesse mundo Mesmo que esteja difícil Mesmo que esteja apertando Mas não desista Crê que Papai do Céu Ele vai agir Na sua vida Já está agindo Na sua vida Através desse programa Também Deus abençoe sua vida Poderosamente Também temos A Iaponeira Muniz Paz do Senhor Jesus Amém Glória a Deus A paz do Senhor Jesus Pastora Iaponeira Muniz Muito obrigado Tem o João Pereira Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Joana Pereira Deus abençoe sua vida Também Nessa noite É que Deus possa estar Prosperando a sua vida Prosperando a vida de todo mundo Que nos ouvimos Que pararam Tiraram esse tempinho Para poder ouvir a palavra do Senhor Ouvir a voz do Senhor Falar no seu coração E tenha certeza Que Desistir de você Deus jamais Desistirá de você Jamais 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 Nunca pensem no seu coração Se vocês Alguma vez pensaram isso Tire esse pensamento Do seu coração Não deixe aqui o inimigo Que as pessoas Venham soprar isso Nos seus ouvidos Papai do Céu Jamais Desistirá de você Tá bom Deus abençoe sua vida E antes disso também Tá faltando só mais alguns minutinhos Antes disso Eu gostaria que a cantora Aline colocasse Deixasse seu telefone Para poder Para contato Tá bom Pode Ficar à vontade Meu telefone né Para contato Celular, whatsapp É 1195243 5835 Amém Aleluia Glória a Deus Que estão né A Aline Cristina Está aí Nessa Aqui no rodapé O contato né É o 11952435835 Glória a Deus Então tá aí gente pessoal E que Deus venha abençoar A noite de vocês Tá bom Muito obrigado Por ter ficado conosco Mais uma vez Até as 8 horas Muito obrigado Deus abençoe Um abraço Um beijo Bem apertado Um beijo Para todos vocês Para todos os familiares Tá bom E é isso aí E para a glória de Deus Vai ter mais Amém Deus abençoe Paz Aleluia Glória a Deus Tchau Tchau Não perca de terça Às sexta, às 19h Jornal A Voz do Mundo Notícias do Brasil e do Mundo Aqui, na Cidade Ativa Online A nossa TV Online Gostoso feito mel Deixo navegar nesse mar Furtuando até o céu Esse é o primeiro programa Que foi dedicado somente Mostrando somente o meu trabalho Eu agradeço mais uma vez Essa oportunidade Porque hoje eu tenho carinho Meus filhos O bico, eu tô grávida de novo Ao rio Pujas correntes Que alegram a cidade De Deus Erga suas mãos Sua bênção chegou Começa a cantar Com muito louvor Com muito louvor Eu tô vestindo essa camisa aqui Ela é política Porque eu pago imposto dela e é caro O dos maiores impostos do mundo É o posto do Brasil Nós estamos abandonados Tomar vergonha E olhar mais pelas pessoas Panela Tomar panela Que toma puta vergonha Até pra andar de pé Você vai ter que pagar Meu vizinho tomou até o tiro na perna A gente tem que buscar os nossos direitos É como um cavalo que tem dois donos Que morre de fome Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei pra vocês É, liderança no bairro Sem dúvida nenhuma Minasama,こんにちは Japan Show presenter No Mari É,いつmo, arigatou Gosteira no Shida Jachiba Online Deva Mai show Nichioobbi no Assa 10時 ni Nama放送 de Minasama e Japan Show O todoけして oります それでは Lai show no Nichioobbi Minasama Do Kuchira no Onde Shida Jachiba Online De O O O O Minasama O Kocoro Yori O Mache Shite O Arigatou Goste O O O O O O O Eu sou a Luana E quero te convidar Para pensar e conversar Sobre saúde e saúde integral No programa Saúde Ativa Todos os domingos Às 14 horas Aqui Na Cidade Ativa Online Seja bem-vindo E por isso Decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor Sancela Obrigado Que Deus Abençoe TV Online